Olá a todos, bem vindos ao meu canal do Youtube. Hoje trago aqui mais duas revistas, revista número 13 e 4 do Peugeot 205, o GTI. Vou fazer a montagem destas peças e aqui da roda. Vamos ver que montagem que vamos fazer e as peças que vamos montar. Não perca o vídeo, subscreva o canal, dê um like e até já. Estou só fazendo as peças. Na toda a roupa que vão capturar por filmes, são apenas que a vizão do seu link. Vou pegar os seus filhos. As peças são as peças do nhano. Não forneçam o gordo. Vamos começar aqui com a revista número 3, ok, deixe-me pôr aqui do lado. Aqui temos as peças para esta montagem, vou pôr mais para a frente. Aqui a montagem da grelha no para-choques, os faróis, meter as partes de refletoras, ok. Aqui encaixar os faróis no para-choques e meter as portas aqui na frente do para-choques, ok. E o resultado final, uma montagem simples, ok, mais uma vez bem explicado como vai ser feita esta montagem, vamos passar então à montagem desta primeira parte da revista 3, ok. Temos aqui então a parte da frente, aqui uma chave, a grelha, a parte dos farolins, o suporte que vai doar por cima e aqui os parafusos necessários para esta montagem, ok. Vou tirar aqui, vou tirar aqui, aqui esta parte é em metal, ok, esta peça é em metal, vou mandar aqui um bocado um pano, ou papel, para pousar isto e não fiscar, ok. montar, vou pegar aqui na grelha, vou pegar aqui na grelha, vou pegar aqui na chave, vou tentar virar isto aqui, depois temos parafusos BM, temos parafusos AM, parafusos AP, parafusos BP, temos aqui a parte da frente, aquela peça para metermos o cabo para revoque, ok, aqui uma chave estrela, bastante fina, aqui os suportes para as luzes, dos faróis, aqui os refletores e aqui os outros dois suportes para pôr na grelha. Vamos montar a primeira parte, ok, vou pegar aqui, nesta peça, ok, aqui o para-choques, isto é todo em metal, esta peça, está em plástico, e vamos colocar assim, isto vai levar dois parafusos, o parafuso é o parafuso BM, ok, vamos usar este parafuso, vamos meter aqui um parafuso deste lado, e temos aqui, a grelha aqui no para-choques, agora, em seguida, temos aqui esta pecinha, que é a peça do revoque, ok, que vai entrar aqui neste furo, e temos que meter assim, ok, e vamos meter aqui um parafuso AM, ok, vamos usar esta chave pequenina, vamos voltar para a chave grande, espero que este parafuso ainda, certo? e temos aqui, a peça do revoque, para esta peça, assim, agora vamos montar aqui, o farolim, ok, deixa-me pôr isto aqui, assim de lado, apenas temos que pegar aqui, nesta parte, ok, nesta parte amarela, e encaixar aqui, ok, tenho aqui umas partes, mais fina aqui, que faz este encaixe, não sei se vocês conseguem ver, que encaixa aqui no farolim, encaixa assim, ok, depois leva apenas dois parafusos, os parafusos para aqui, é o parafuso BP, ok, são parafusos muito finos, vamos tentar tirar quatro parafusos, ainda temos que utilizar a chave que veio, ok, a chave tem aqui as letras S2, em que vamos colocar um parafuso, um de um lado, e o outro do outro lado, não apertem muito, porque, pode instalar ao vidro, eles apertam, muito facilmente, não é preciso estar a fazer muita força, ok, ok, temos aqui, então, os dois farolins, eu nem sei se tem alguma letra, não, mas são iguais, não tem letras à esquerda nem à direita, os dois, praticamente são iguais, em seguida vamos pegar então nos farolins, e vamos meter aqui no para-choques, ok, para apertar aqui, vamos precisar de dois parafusos AP, eu vou já tirar, e vamos utilizar aqui, assim que for o link, isto acho que é igual, de um lado ou do outro é igual, um encaixa aqui, ok, e depois o outro vai encaixar aqui deste lado, assim, ok, deixa ver se ficam iguais, não fica um virado para cima, outro para baixo, é isto, praticamente são iguais, não tem marca nenhuma, vou então, meter aqui dois parafusos AP, assim que o dedo, assegurar o farolinho, ok, e depois apenas dar o aperto, num parafuso normal, não estar aqui a fazer muita força, e aqui temos os farolins metidos, a grelha ainda está um bocadinho solta, vou colocar mais um bocadinho de aperto, e temos aqui então, os farolins colocados, ok, está muito fixe, em seguida, próxima fase, vamos meter estes dois suportes, que temos aqui, deixa ver se tem alguma letra, acho que não, não, tem a letra L, e aqui, a letra R, tem aqui a letra R, então esta é a letra R, e esta é a letra L, e nesta posição, ok, letra R para aqui, vamos encaixar aqui, assim com a letra R virada para cima, ok, encaixa aqui, assim, isto vai levar dois parafusos BM, ok, vou pôr assim para não me enganar, ok, vamos pegar então, aqui assim, e meter os dois parafusos, aqui está esta peça metida, ok, apertar bem, até ela ficar presa, aqui a peça, ok, vou colocar esta peça, o processo é o mesmo, dois parafusos, letra L para cima, e fazer os encaixos, e meter os parafusos, ok, ok, e temos aqui o resultado final, eu vou apertar mais este parafuso, que ele estava a gostar de entrar, e não entrou todo, vou apertar mais, ok, e temos esta fase concluída, como podem ver aqui na revista, ok, e com mais esta fase terminada, aqui está todo o processo que fizemos nesta montagem, e o resultado final aqui, ok, como podem ver, neste caso, a fotografia está assim, e aqui, assim, e aqui está, o resultado final, ok, vamos então ver agora, a revista número 4, e a montagem que temos a fazer, aqui temos a roda, e aqui na revista número 4, vamos ter que montar a roda, certeza, aqui estão as peças para esta montagem, temos aqui uma pinça, em que temos a jante, o pneu, ok, e temos aqui estas duas pecinhas, vamos ter que guardar, para mais tarde usar, certeza, ok, pronto, é só colocar o pneu dentro da jante, para colocar o pneu dentro da jante, Aconselho a aquecer um bocadinho, o pneu, Estava a dizer, para, sei lá, ferro, Olha, temos aqui a jante, muito pesada, ok, Isto é tudo em metal, E temos aqui o pneu, com alguns detalhes, deixa eu tentar focar, Temos aqui o pneu, com alguns detalhes, ok, cuidado para ver, Ok, a marca do pneu, e as medidas, aqui do pneu, Vamos ver aqui para a luz, Ok, Temos aqui mais, uma marca, Vamos ver se tem a, posição este pneu, Não, não vejo, não vejo nenhuma seta, A dizer, qual é a posição do pneu, ok, Para, para esta montagem, Ah, temos estas duas pecinhas, Aqui a tampa, ok, Com o símbolo da Peugeot, E aqui, a argola, Que é para depois metermos ali no meio, Para eu já guardar, para não perder isto, ok, Só bem, um exemplar, Aqui, ah, aconselho, Podem ver, isto tudo, porque não está muito duro, ok, E temos que abrir aqui, o lado, para conseguir meter, o pneu, Aconselho, meter em água quente, ou água, moderadamente quente, ah, Para o pneu ficar flexível, ah, se põe em 10 minutos, mais ou menos, Entretanto, ah, já volto, ah, nesta oferta veio também esta pinça, ok, Depois vamos ver, mais para a frente, ah, para que é que vamos utilizar, Se apesar de ser para tubos, ah, do motor, ok, Volto já, para, para mostrar então o resto da montagem, ok, até já, Agora vamos deixar, ah, 10 minutos, em água quente, ok, Agora vamos deixar, ah, 10 minutos, em água quente, ok, Aqui está a roda montada, ok, ah, aconselho de cruzei, ou cruzei, ou cruzei, Um, o, 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 o bastante duro, ok, mas temos aqui a roda montada, está espetacular, ficou espetacular aqui no pneu, e assim terminarmos mais uma montagem, ok, aqui com a parte, mais uma vez, a parte de instruções bem definida, ok, prontos, duas montagens, aqui com a revista número 4 e o pneu, e aqui a revista número 3, aqui com a frente, aqui a frente do para-choques, aqui esta parte de baixo, ok, ah, muita fiche, também tínhamos já montado aqui a grelha do Peugeot, e aqui a parte de onde tem o GTI, ok, que depois deve encaixar aqui por cima, assim, depois deve encaixar aqui, isto aqui por cima, assim, mais ou menos, vamos ver depois para a frente, quando é que isto vai ser montado, o volante, que temos feito nesta caixa, e temos também aqui, a parte de cima do capô, ok, que está espetacular, aqui com a montagem desta parte do interior, ok, e temos aqui, mais uma fase terminada, aqui com várias partes, aqui do carro, ok, está muito fiche isto, pronto, mais uma fase, a primeira caixa que veio, toda a fase concluída, façam comentários, façam comentários, quem quiser, quem quiser fazer esta montagem, está em baixo o link, do site do e-show collections, ok, que é uma empresa francesa, quem tiver dúvidas para montagem, vá ao site deles, tem lá, para alterar para inglês, e vem lá todas as partes, ok, de montagem em inglês, ok, quem quiser, tiver dúvidas, vejam lá, está lá em inglês, será se calhar mais fácil para algumas pessoas montagem, eu pelas revistas, acho que estou a conseguir fazer montagem, sem andar a procura, de, de procura em inglês, acho que é muito simples, muito explícito, o que, para fazer esta montagem, e assim está terminada, a primeira caixa do Peugeot 205 GTI 1.9, ok, façam comentários, subscrevam o canal, dê um like, obrigado a todos, e até a próxima, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.